Apenas vivia, doeu em mim, doeu em ti, doeu em nós, a dor da intolerância. O riso frouxo esvareceu e por mais que não se queira, o medo apareceu. A dor é tanta e a revolta eclode, o que fazer com a tristeza que por hora explode. E como não se sentir impotente com a liberdade tolida, refém do preconceito, não ser dono da própria vida. Difícil acreditar em um mundo melhor se o ser humano é cada vez pior. Aliás, o que é mesmo humanidade? Muito obrigada.